Oi gente, que saudade de vocês, meu Deus, que saudade de fazer uma maquiagem, gente do céu, tá, tá enfaixado, só que agora eu já posso mexer, eu já posso fazer isso aqui, devagarzinho, que dói, mas já dá pra eu fazer isso aqui, isso aqui, não assim, né, aqui já dói um pouco, mas dá, é pra eu fazer exercício, eu só não posso puxar e empurrar coisas, né, que eu faço força e segurar peso, isso eu não posso, nem bolsa, nem nada, mas o resto eu posso e o pincel não é pesado, ai gente, morrendo de saudades, obrigado por toda, toda demonstração de carinho maravilhosa que vocês me deram, mensagens, figurinhas, áudios, fotos, cara, vocês me deram fotos de maquiagens que vocês fizeram pra mim no direct, gente, foi maravilhoso, o link que eu coloquei lá na view do Instagram, que cai direto no meu WhatsApp, primeiro vocês estavam meio tímidas, assim, meio, ai, não sei, será que eu ligo pro WhatsApp dela? Ah, mas depois que a gente começou, ó, ai, Ana, você pode fazer tal hora, tal dia? Posso, primeiro eu comecei só a dar assessoria, como é que fica melhor o côncavo, como que eu pego no pincel, que coisas assim, primeiro eram só perguntas assim, fica bom passar isso na pele? Fica bom, nananã? Depois, vocês foram se animando, então, daí eu já vi o olho maquiado, daí a pessoa já tirou uma foto do olho, era delineado, que ela queria ver, como que ela fazia pra fazer o delineado direitinho, que o olho dela é gordinho e fundo, que ela queria não tremer, então, até onde que ia o delineado, onde puxa, se faz gatinho, se não faz, cara, e fui preenchendo o meu tempo, porque eu tô em casa me recuperando, mas eu posso ver o WhatsApp e ir dando assessoria pra vocês, e agora eu posso mexer, tem que proteger os pontos, que eu só vou tirar a quinta que vem, mas eu posso mexer a mão, meu Deus, que saudade! E, pra comemorar, uma maquiagem do jeitinho que vocês gostam, esfumada de marrom, bem pro dia a dia, ou pra uma ocasião, você vai comer uma pizza com teu marido, vai visitar um casal, ou vai ver um filme, vai no cinema, por que não fazer uma maquiagem dessa bem bonita, fácil, com tons que você tem em casa, e só produtos baratinhos, hein? Eu mereço teu like, né? E a tua inscrição! Gente, vamos lá, nós estamos crescendo, e isso é muito importante, porque senão o YouTube não manda notificação dos meus vídeos pra vocês. Você tá inscrita no canal? Você acionou o sininho, aquele sininho de inscrito? Então, porque é através dali que o YouTube vê, hum, esse canal aqui tá crescendo e é bacana o conteúdo, vamos notificar o povo, vamos distribuir mais um vídeo. Ai, meu Deus do céu, e é isso que eu quero, gente, eu quero a gente crescer, eu quero conhecer vocês, quero estar mais próxima, quero fazer o curso agora, vou gravar o curso bem direitinho, tive que ir lendo esses dias todos, lendo, 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 lendo muito, pra saber como que grava, aonde que faz, como é que é, a quem você se afilia, existe uma plataforma pra isso, que você manda pra plataforma e eles distribuem o teu curso, pra outras pessoas venderem até o curso, tem gente que vai entrar no meu curso, ver o material e vai querer vender, vai ser afiliado, então tem isso também. E eu vou ter que ir gravando os vídeos, mas ai, gente, tô tão feliz, tô tão animada que... Gente, o que eu mais quero agora é vídeo, lava o rosto, faz maquiagem, tira a maquiagem, põe maquiagem, tira, põe, tira, põe. Daqui pra frente vão ser makes assim, makes light, makes nude, só delineado, ou então só circustiço, ou então uma cor só no côncavo, pele bonita, que a pele tem que estar sempre bem feita, porque ela levanta qualquer maquiagem, e tudo isso a gente vai fazer aos pouquinhos. Combinado? Então, vamos lá fazer a sua maquiagem! De gravar o meu curso, de estar disponível no WhatsApp, assim, cada vez mais pessoas estão descobrindo, contando umas pras outras, ó, vocês vão perder a oportunidade, hein? Porque já tá ficando cheio, tipo, gente que liga e marca, olha, você pode sexta-feira, sete horas da noite, tá comigo? Posso. Ah, como é que a gente faz pra acertar aqui o valor? A gente vê um valor bacana. E você tá perdendo a chance, então, ó, corre, vai lá no meu Instagram, aproveita e se inscreve, clica na bio que tá ali, vai cair no meu WhatsApp pessoal, que é business, vai ter uma mensagem ali de saudação, e você já marca comigo a hora que o povo tá descobrindo e tá sendo muito legal! Infelizmente, assim, infelizmente não. As minhas primeiras ligações têm sido assessoria de maquiagem, então, a pessoa fez a maquiagem, como é que tá, Ana? Não sei o que, tira foto, manda, tá muito bacana! E agora eu vou poder botar a mão na massa! Ah, eu tô tão feliz! Nesse meio tempo, gente, que eu fiquei sem fazer nada, né, sem poder maquiar... Bom, então vamos lá! Deduzi, já tinha deduzido isso antes, mas isso já ficou mais presente pra mim, que o que vocês gostam é maquiagem pra dia a dia. Quando muito, um cantinho preto e esfumado. Coisas muito coloridas, vocês gostam... Algumas de vocês gostam, ou eventualmente uma maquiagem colorida, mas não é especificamente o que vocês querem ver. Vocês gostam do dia a dia, daquela coisa que você sabe que você pode fazer com os produtos que você tem em casa. É isso que vocês gostam de ver. Então, mais uma vez, já tinha deduzido isso antes, né? Mas mais uma vez, isso ficou bem mais... Como é que se diz? Bem mais especificado pra mim. Lendo, vendo os comentários, enfim. Até a guarinha de manhã, faltava uma pessoa pros 5 mil. Uma, gente! Por que 5 mil? Ah, porque você quer... Não é, porque 5 mil é um número redondo, entendeu? Eu só queria por isso. Queria chegar nos 10, nos 15, nos 20. Mas isso é consequência. E a gente vai trabalhando e não vai ter falta de força de vontade, pelo contrário. Então, vamos fazer uma maquiagem dia a dia. E hoje eu vou fazer um esfumado, que é o esfumado que eu particularmente mais gosto, que é o esfumado diagonal. Que é aquele que o olho... Porque como a gente tem a pelezinha flácida, né? Pálpebrazinha flácida, a gente tem que explorar o fim do olho. Porque aqui a gente sabe que a pálpebra vai esconder alguma coisa. Quem não esconde, né? A gente vê tudo muito bem. Mas a gente explora mais o fim do olho, aprofunda ele com o marrom bem bonitão e explora o fim do olho. Hoje em dia a gente tem bastante diversidade de paleta, de preço, de cor, do que você quiser. Você pode fazer do jeito que você gostar, tá? É, minha pele... Bom, nesse meio tempo eu não usei maquiagem. Então, lavando, tônico e hidratanopil. Vou deixar o site aqui embaixo. Não, não estou ganhando nada. Não, não ganhei nada com eles. Disseram que eu vou mandar produto e não mandar. Tudo bem, gente. Eu não vou deixar de usar, nem de indicar por causa disso. Porque são ótimos. Então, vamos começar aqui com um olhinho. Vamos passar um... Vou procurar usar só produto barato, ok? Só produto barato. Quando a gente vai começar no olho, vamos deixar a pelezinha mais ou menos preparada. Eu vou usar esse finalzinho que eu tenho aqui do Fix Plus, tá? Pra a pele ficar bem úmida, né? Deixa aqui, ó. Deixar a pele bem úmida, bem gostosa, bem hidratada. Então, vou usar o da Louis Anseguié, feito com proteína de arroz, é efeito mate. Então, olha lá. Vou usar ele aqui. Porque o primer, gente, segura a maquiagem e pra nós de pele madura, ele é um grande aliado, tá? Ele é muito bom. Por quê? Ele faz uma película no teu rosto. E você quer que a tua maquiagem dure o dia inteiro. Então, vamos lá fazer uma bem... É aquilo que eu digo. Ah, mas é dia a dia. Mas a sequência da preparação de pele é a mesma, tá? Tem que lavar, tonificar, hidratar. Aí vem, passa um hidratante como eu fiz aqui, né? Que é o Fix Plus. Pode ser a bruma da Ruby Rose. Pode ser soro gelado da geladeira. Pode ser água da torneira no burrifador. Pode ser o que você quiser. Depois passa o primer pra fazer essa camadinha bonitinha. E por último, já não precisa. Porque depois do primer você já pode começar a base. Mas eu vou passar da Ruby Rose, que eu estou usando o Renova ProAid, tá? Por razões óbvias, né? Pra nós, Renova ProAid é muito bom. E ele vai servir pra deixar a nossa base mais emoliente. Apesar de que eu não vou usar bases muito consistentes, assim. Porque essas eu vou deixar mais pra uma ocasião de festa, tá? Você vai ver que ele vai deixar... Porque assim, o que a mulher de pele madura tem que entender? Não é que a gente não pode usar uma base mais consistente ou mais cremosa. Claro que pode. A gente pode tudo. Mas a gente vai deixar isso pra determinadas ocasiões. Por quê? Porque como o preparo da pele é muito importante, e eu sei que nem sempre você vai conseguir fazer, então procure ter bases mais fluídas, ou seja, líquidas. Tem da Vult, tem da Natura, tem da Eudora, tem da Quimis Berenice. Todas elas têm bases fluídas. Então pra nós, pra isso aqui não ficar tão evidenciado, porque eu ainda tenho um pouquinho de olheira. Minha pele melhorou muito, melhorou muito, muito, muito. Mas eu ainda tenho, ó, uma olheirazinha marronzinha, amarronzada. Então, é bom usar, né? Eu tô aqui falando com vocês, enchendo linguiça, porque eu não tenho leque, né? Ainda, mas terei. E até, eu vou ter até perna pra vocês, e o meu arquinho não. Que bom! Então eu vou pegar aqui o... Como é que se diz? O corretivo da Bruna Tavares, tá? Pra gente fazer a pálpebra. Esse aqui é o BT25, que é o que deixa mais iluminadinho. Então eu vou usar o mesmo. Pra gente não ficar com aquilo tão brancão, que vocês também não gostam. Vocês gostam que destaque, mas também não precisa tanto. Vamos pegar uma esponjinha pequenininha. Vou umedecer ela um pouquinho aqui. Pode ser com água da torneira, tá, gente? Sem problema algum. E, ó... Certo? Vamos aqui... Passar nas nossas pálperas. Aí aqui, a gente tem duas formas de trabalhar a pálpebra. Pode trabalhar direto no corretivo, certo? Pra gente esfumar a sombra. E pode passar um pouquinho de pó. Pra quê? Pra ele escorregar melhor. Ela escorrega melhor. Ó, meu corretivo até aqui embaixo. Eu vou aproveitar. Então, eu, pra vocês, pra facilitar mais pra vocês, pra ficar uma coisa mais tranquila de trabalhar, nós vamos usar o pó translúcido da Belly Angel. Tá? E vamos selar essa parte de cima com aquela mesma esponjinha. Assim, a gente vai deixar ali mais... Aqui, ó. Ele vai ficar mais lisinho. Porque só com o corretivo, ele dificulta... Não é que dificulta, mas você vai ter que esfumar durante mais tempo. Porque daí, na hora que você põe a sombra, ele já atinge. Aí você tem que esfumar, esfumar, esfumar. Entendeu? Eu vou usar da Belly Angel. Certo? A paleta barata. Que agora tá super mega. Vou pegar o pincel número 15 da Vult, que é um baratinho, bonitinho, tá? E nós vamos escolher uma cor de transição. Então, ó, eu vou usar esse daqui pra eu usar os do lado. Certo? Que vai ficar um tom, assim, mais... Vocês vão ver. Tá? Então, vamos lá. Mas tem o que eu não faço isso, né? Deixa eu ajustar aqui o espelho. E, ó, côncavo. Eu disse que era esfumado o diagonal, né? Peraí que nós vamos fazer uma outra coisa antes disso. Então, ó. Tô fazendo o meu côncavo aqui, tá vendo? Tô pegando lá a corzinha, marrom, rápido. Bem esfumado, ó. A graça ou a beleza do esfumado, da maquiagem, é um esfumado bem feito. Sem preguiça. Nós temos um côncavo. Mas eu vou voltar um passo, certo? Vou pegar esse pincelzinho meu aqui, da Beauty Box. Mas é só você pegar um pincelzinho achatadinho, ó. De sombra, tá? Não precisa ser o da Beauty Box. E daí, nós vamos pra este... Peraí lá. Pra esse segundo tomzinho aqui, ó. Esse tomzinho aqui. E com esse tomzinho aqui, a gente vai no início aqui da pálpebra, ó. Bem no início. A gente vai... É... Como é que se diz? Aplicar esta sombra, tela em cima. Invadindo um pouquinho aquele esfumado. Então, ó. Você vai aqui do canto interno do olho, vai subindo, subindo, subindo até a sobrancelha, ó. Certo? Pronto. Então, o que que a gente fez? A gente pegou esses dois tonzinhos, esse amareirinho com esse branquinho. Foi intercalando e foi colocando aqui no canto interno. Até chegar no meio do olho. Então, mais ou menos aqui. E passar um pouquinho embaixo do arco da sobrancelha. Certo? Você vê como ficou um olho aberto, assim. Ficou um olhão, né? Bem destacado, ainda com essa fisionomia, assim, de saúde, assim, de... Tá. Vamos lá. Vou voltar com o pincel da Vult. Esse. Certo? Esse tom de marrom aqui. Então, vamos lá pegar o marrom. Ele é bem pigmentado. E você vai só... Colocar no cantinho do olho, lá. Tá bom? Tá lá, ó. Você vai colocar, depositar ele no cantinho do olho. Pra depois a gente puxar e esfumar. Então, você vai mais ou menos até o meio aqui. Ó. Vai puxando, 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 puxando até o meio. Viu lá? Depositando. Por enquanto, a gente só tá depositando. Aí, você vai dar uma puxadinha pra fazer um... Um esfumadinho bem discreto. Bem com a pontinha do pincel. Uma coisinha bem discretinha. Tá? Não vai até lá naquele canto. Aquele canto lá é o canto claro. Vai ficar debaixo daquele outro que a gente fez. Feito. O marrom mais escuro. Agora, a gente vai pra um terceiro tom de marrom. Se você não quiser, não precisa. Você já pode parar nesse. Mas nós vamos continuar com o pincel verde. Nós vamos fazer tudo com o pincel só. Nós vamos pra um tom de marrom mais escuro. Bem mais escuro. Que é esse aqui, ó. Porque a gente usou pra fazer aquele esfumado, esse. Então, eu achei que tinha... Sabe? Tem alguma coisa mais a ver. Ele tá mais... Mais próximo do... Não é do bordô. Não é bem bordô isso aqui. Mas é um marrom mais moca, sabe? E daí, esse sim, a gente não vai esfumar. Esse a gente só vai aplicar aqui no canto, ó. Pra ele combinar um pouquinho com o... 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 Como é? O marrom de transição. Lembra que a gente fez aquele marronzinho de côncavo? Então, esse daqui vai ficar só no fim mesmo. Esse, ó. Nesse aqui, a gente não vai mexer. Você já foi. Já depositou o marrom que você queria. É... No canto. E esse marrom a gente não vai esfumar. Esse marrom vai ficar aqui. Então, ficaram esses três tons de marrom. Veja. A gente usou dois pincéis. O 015 da Vult. Pra tudo. E um pincel de esfumar. Sombra aqui no começo, né? Que é a sombrinha mais clara. Agora, o que eu vou fazer? Eu peguei um pincel chanfrado. Bem pequenininho. Bem firme. Que eu quero que ele fique firminho. Pra fazer um delineado. Mas a gente vai fazer o delineado? Calma. Não é delineador líquido. Calma. Não é. É um delineado com sombra preta. Então, a gente vai pegar a sombra preta da paleta. Tá lá. Sombra preta da paleta. Normal. E vai fazer um delineado aqui no olho. Por isso que eu quis um pincelzinho chanfrado firme. Ó. Do meio do olho. Pra fora. E fazer esse delineado pra dar um acabamento. Ah, mas eu não quero delineado. Eu não gosto. Não faz, meu amor. Faz o que você gosta. Então, o olho tá pronto. O que nós vamos fazer agora? Muita máscara de cílio. Qual é a máscara de cílio que eu vou pegar? Vamos pegar daqui da Louis Ance. Faz tempo que eu não uso, ó. Máscara de cílio da Louis Ance. E eu vou usar aquela da Max Love. Aquela vermelha. Que é a embalagem vermelha, né? Eu sou apaixonada por aquela máscara. Aí, essa primeira passada se concentra mais na raiz. Não no comprimento. Deixa pra outra, pra você... Ah, mas eu não tenho. Só tenho uma. Ah, então, beleza. Passa do seu jeitinho. Ok? Muita máscara de cílio. Depois, vamos passar um lapizinho bege? E esse lapizinho meu aqui é da Panvelo, da farmácia, da rede de farmácia que a gente tem aqui em Curitiba. Aqui no sul, né? Porque como é uma maquiagem dia a dia, apesar de que ensina-se que para quem tem olho pequeno, a gente não usa lápis bege, porque ele fica menor. Por outro lado, usar lápis bege dá uma impressão de mais acordado. Não parece que você tá com aquela cara de sono, aquela cara... Mas, ó, ele dá um up, assim, na maquiagem. No olho. Eu digo assim, no estado... No teu... No teu olhar. No teu jeito de olhar, sabe? Ele dá essa coisa, assim, de... Né? Parece que tem uma luz vinda de dentro do olho. Ou uma luz direta no seu olho. Entendeu? Então, eu acho que fica uma coisa bonita. Fica uma coisa chique. E aqui embaixo, a gente pega e passa um pingo de máscara. Porque mesmo com tudo aquilo, que eu já disse pra vocês, que eu morro de medo, que a pessoa faça assim, esfregue o olho e nananã. Colocar a máscara aqui tem tudo a ver, porque dá uma finalizada. Então, você olha pra baixo, pro cílio não ficar grudado na pele e vai dando, assim, ó, umas batidinhas. Mas, elas pegam, assim, a ponta e fazem assim, ó. Eu já sou mais cautelosa. Elas ensinam, não. Nós vamos acabar com esse termo aqui. Nós aprendemos. Pronto. Vamos fazer a sobrancelha? Vamos. Quartetinho da Ruby Rose. Óbvio. Né? Baratex, maravilhoso. Deixa eu ajeitar o espelho. Maravilhoso. Vamos começar aqui. Pronto. Sobrancelhas feitas. O que vocês acharam? Bacana? Bacana, né? Uma maquiagem bonita. Vai deixar teus olhos super bonitos, super destacados, né? Você pode até colocar um cílio postiço aqui. Você que já tem bastante prática com cílio postiço. É um capítulo à parte. Nós vamos fazer um vídeo só de cílio postiço. Tem que ficar 20 minutos. Grudando e desgrudando o cílio. Mas nós vamos fazer um vídeo só de cílio postiço. Então, eu vou fazer a pele bem rapidinho. Que também será uma aula só de pele. Apesar de eu já ter feito vários vídeos de pele. Mas nunca é demais. E eu faço o que vocês querem. O que vocês gostam. E pronto. Com a pele pronta é outra coisa, né? O maquiagem fica totalmente diferente. Vou colocar aqui a Bruma Soft Matte da Ruby Rose. Pra esse pó não ficar com aspecto de pó. A fisionomia ficar a mais natural possível. Cadê meu lenço? Que eu não tenho meu leque. Tem a paleta da Bruna Tavares. Na banal. Então, são duas coisas que você não pode abrir mão. Primeiro. Produtos bons. Específicos pro teu rosto. Segundo. Quando for fazer uma maquiagem. Por mais simples que seja. Que essa aqui. Somada de marrom. Marrom na diagonal. Seja o nome que você quiser. Fazer uma boa preparação de pele. Viu que mais gente fez? Obrigada. Eu tava morrendo de saudade. Ó. Já consigo mexer um pouquinho mais a minha mão. Tem que ser devagarzinho. Porque dói. E foi uma cirurgia bem delicada. Ele disse pra mim que os meus tendões. O meu tendão aqui tava bem inflamado. Mesmo. Mais do que ele também imaginava. Mas só de fazer tá aqui com vocês. Faltou o batom. Eu tô aqui falando. Faltou o batom. Bom. Batom. Ai gente. Batom é difícil eu não cair pra um nude. Né? Porque marrom. E nanã. Esfumado. Né? Parará. Eu vou pegar um batom. É... Que é o batom da Mariana Saad. Que tá acabando por sinal. Aqui ó. Já tá lá no fim. Viu? É uma cor de boca com um pouquinho mais. Vamos usar o boca nada. No meio só dos lábios. Pra gente fazer aquele lance. Sabe aquele lance do ombre? Que eu adoro. Ó. Só aqui ó. Aqui ó. Certo? Ai gente. Que saudade que eu tava. Muito obrigada por estar aqui comigo. Por estar comigo durante o meu processo todo. De fisioterapia. De cirurgia. De recuperação de cirurgia. Gente. Vocês são demais. Vocês são maravilhosas. Vocês são tudo. Vocês não me deixaram a peteca cair. Vocês não deixaram eu me desanimar. Porque muitas vezes eu desanimei. Sim. Porque muitas vezes eu pensei em desistir. Sim. Porque muitas vezes eu achei que era um sonho. Inalcançar. Mas gente. O legal. Ah. Não tirei o... Peraí. Não tirei aqui para deixarmos os cabelos soltos. Não é mesmo? Aqui ó. Porque como eu faço aquela voltinha. Vamos botar ele assim. Para ele ficar bonitinho. Vamos. Vamos botar ele assim atrás da orelha. E botar só aquela partezinha de cima. Isso. Joga lá. Depois eu guardo. Porque lá é minha cama. Certo minhas lindas? Espero que vocês tenham gostado da maquiagem. Porque eu amei. Fazia muito tempo que eu não fazia um olho assim. Né? Eu tava mais na vibe dos coloridos. Que tá todo mundo, né? Muito rosa, muito verde, muito azul. Já vi. Que vocês gostam. É de um marronzinho. É de um esfumadinho. E é por aí que a gente vai. Vamos falar uma série de jeitos de fazer esfumado. Só côncavo. Só máscara. Só cílio. Então a gente vai ver tudo. Pele. Tudo, tudo, tudo de novo. De uma maneira bem didática. Pra eu poder fazer um curso. Pra você poder meter aí. Enquanto isso. Aproveita no Whats. Que olha pra esse final de semana. Já tem. Tem uma galera já assim. Ai, fiquei tão feliz. Gente, muito obrigada mesmo por estar aqui. Muito obrigada por gostar de mim. Eu nunca canso de dizer isso. Porque isso é um privilégio. A gente tem o grupo, né? Nós temos lá o nosso grupo do Velha Avó. No Facebook. Então lá você pode compartilhar o que você faz. Beleza, moda, cabelo, unha, look, sapato. Pode compartilhar. Tem um seguidor nosso que faz. Que é fotógrafo. Gente, um beijo muito grande pra vocês. E até o próximo vídeo. Que eu espero que seja breve. Tchau, tchau.